Eu quero ver todo mundo Não puxa e briga, você vai entrar em cana Vai passar mais de semana sem pisar nesse salão O forrozeiro bom não se mete em confusão Toma uma noite inteira arrastando o pé no salão Corroguei no forró pesado de pegar o sol com a mão Só se briga no forró bem penerado Daquele forró pesado de pegar o sol com a mão Eu quero ver todo mundo balançando E o corpo dela suando na pintura do forró É meia noite e o forró tá animado O sanfoneiro tá cansado O camarada não pode dançar Armado, você tá embriagado, cai fora do salão Não puxa e briga, você vai entrar em cana Não puxa e briga, você vai entrar em cana Vai passar mais de salão O forrozeiro bom não se mete em confusão Toma uma noite inteira arrastando o pé no salão E só se liga no forró bem penerado Daquele forró pesado de pegar o sol com a mão Só se liga no forró bem penerado Daquele forró pesado com a mão Daquele forró pesado com a mão